Não dá para imaginar um mundo sem mulheres e a cada ano temos uma data que nos oferece a oportunidade de homenagear as mulheres de nossa vida. Seja ela mãe, irmã, amiga, esposa ou namorada, cada uma tem algo especial e todas merecem aproveitar esta data. 8 de março, Feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher.